Eu gostei muito de O Quarto Branco, da Gabriela Aguerre, lançado pela Todavia. Eu vou ler o comecinho. A Gabriela nasceu no Uruguai, cresceu no Brasil. Ela fala de um jeito muito sensível sobre a maternidade ou sobre a não-maternidade. E o livro é uma busca, uma busca a um Uruguai que ela viveu no passado, no tempo de uma ditadura e tem uma questão de família. Vou ler o começo. Existe uma contração muito particular nos músculos da face que antecede o primeiro segundo do choro. Eles se tensionam em alerta, como se estivessem terminando de embrulhar um pacote a ser aberto sem comemorações. Meus olhos piscam secos uma última vez, querendo se fechar para sempre, em repouso, cada cílio penteando a pele fina, a pulsação acelerada sob a pálpebra, as imagens internas se misturando, o que era, o que era, o que será. A ponta do meu queixo treme como nunca. Os cantos da boca mursam. O lábio inferior despenca. E a mandíbula se lança ao vazio, tentando uma palavra, uma frase, que não consegue ser dita nem pensada. Da garganta não sai nada. As cordas vocais esticadas são um violoncelo sem arco. Um suspiro então acontece, como um impulso final da corrida. O mesmo suspiro que uma mãe conseguiria decifrar do seu bebê sobre a barriga. Um tremer daquele corpo tão pequeno. Um segundo só. E a certeza de que algo vai romper. O fôlego interrompido. O microsegundo antes da lágrima formada na raiz dos cílios inferiores. O abismo onde caiu. O envelope rasgado em cima da mesa, o papel timbrado nas minhas mãos, as letras e os números formam manchas que decodificam mesmo sem entender a lógica. Que lógica. O nome germânico do exame antecedido de um anti, anti-muleriano, não significa nada para mim. Mas rodeado de espaços em branco, um número em corpo miúdo aponta para o meu nariz com um dedo em riste. Não posso mais ter filhos. Meu olhar, veloz, vai de um canto a outro. Compara os pequenos três centésimos aos demais números do canto direito, inteiros absolutos. Meu resultado é um número quase. Eu, nesta posição, eu com os braços lançados sobre a mesa, os pés pesados, parecem que não vão mais se mover, sair de lá, enterrados. A distância imensa que há entre um quarto inteiro, um quatro inteiro, e três centésimos. Um abismo paradoxal de infinito. Me sinto menor do que nunca. Um decimal separado infinitas vezes do inteiro. Eu, que só queria ser inteira. Eu que só. Eu, que só queria ser inteira. 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 Obrigado.